Fala pessoal, tudo beleza? Vamos lá, tem uma coisa pra mostrar aqui pra vocês aqui no improviso galera Eu recebi esse pacote aqui de um mano muito firmeza aí Um mano Create Player, mas antes vamos lá dar o feedback Galera, a comunidade Monster Hunter aqui no Brasil cresceu bastante O meu canal foi criado justamente pensando na comunidade Monster Hunter Eu não consegui continuar o meu trabalho da forma que eu iniciei Porém a gente continua fazendo as lives aí Só que eu senti muita falta disso e estou tentando voltar às edições Esse vídeo aqui é um vídeo na verdade pra apresentar esse produto aqui pra vocês E espero que com isso eu consiga voltar a fazer minhas edições E voltar com as minhas séries de Monster Hunter Mas galera, como a comunidade cresceu bastante Tem uma galera que está fazendo uns produtos muito interessantes No caso aqui, esse é um produto que me foi enviado pelo Mano Create Player É um produto de muito boa qualidade pelo que eu vejo ali no canal dele Eu já vou mostrar pra vocês a página dele, pra vocês que estiverem interessados Mas vamos lá, eu vou fazer um unboxing aqui desse produto E vamos ver como é que é esse produto que ele mandou pra mim Só pra dar um feedback primeiro O Mano Create Player faz buttons, ele faz canecas, ele faz produtos personalizados No caso ele mandou pra vários canais de Monster Hunter Ele está ajudando bastante a comunidade nisso Então se vocês puderem dar uma força, vamos lá Então eu vou abrir esse produto aqui galera Eu já recebi já faz um tempo, mas como eu não estava conseguindo fazer umas edições Eu deixei pra fazer quando eu estivesse pronto, digamos assim Então eu vou abrir aqui esse pacote Vamos ver aqui o que tem pra mim aqui pessoal Vamos lá, vamos tirar aqui o lá Que infelizmente esse meu aparelho aqui não está muito bom Vocês vão ver que a câmera vai balançar um pouquinho Porque infelizmente o meu setup aqui está montado na mesa aqui do computador Como eu não tenho um setup perfeito pra fazer esse tipo de vídeo A gente tem que improvisar Vamos lá Aqui já deu ruim aqui, mas vai dar bom No final vai dar bom Deixa eu puxar aqui, eu estou vendo que tem uma caixa Então eu já posso rasgar aqui o pacote Vou mostrar pra vocês Como eu falei, balança um pouquinho a câmera Então vamos rasgar logo esse satinho aqui Não precisa ser aquela coisa bonitinha Até porque eu não vou utilizar essa parte de fora Estou utilizando só o produto que me foi enviado Dei uma balançada Ele tinha um papelão de balanços Mas o produto, infelizmente, é o que a gente tem pra hoje Deixa eu colocar aqui de lado esse papel E vamos ver aqui o que eu recebi galera O Manu Create Player Aqui no caso ele também é o Manu Marcelo's Buttons Que enviou pra mim aí esse produto Na verdade, isso aqui foi uma colaboração do Manu Marcelo's Buttons Com o Manu Anderson Gomes O Anderson Gomes do canal Level Hard Unit Galera, acho que vocês já devem conhecer bastante ele aí O Manu Anderson Gomes Ele faz uns desenhos muito bons Ele trabalha com isso Ele é bem profissional Eu mandei ali a minha arte Mandei o meu próprio personagem do Monster Hunter 3 Ultimate Estou vendo que a câmera está querendo focar ali Mas como eu mexo demais Ela acaba não conseguindo focar Mas vamos lá que a gente vai conseguir ver aqui O que é o produto Vamos ver aqui Recebi aqui uma embalagem Nossa, está bem protegido mesmo Como vocês podem ver Vamos descartar aqui a caixa Deixar ela de lado E vamos começar aqui a abrir esse produto Vamos ver o que o Manu Marcelo's Buttons me enviou Eu sei que a arte Vai estar uma arte que vocês Que seguem ali o meu canal Vocês conhecem bem, né É o meu monstro favorito, né Eu mandei ali o meu personagem mesmo Tirei uma própria foto do próprio jogo, né Enviei pro Manu Pra ele fazer a arte pra mim, né Ele fez a arte Passou ali pro Manu Marcelo's E ele enviou esse produto Vai estar bem fechado mesmo Bem protegido E tem que vir mesmo, né Porque é um produto frágil, né Como é uma caneca Ela pode quebrar aí Caso não esteja bem protegida, né Então ele Acho que vocês estão ouvindo um barulho bem alto Porque está bem na frente do microfone aqui Como vocês podem ver O microfone é esse aqui, ó Esse aqui é o microfone Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Pra melhorar o áudio, né Tá, peraí Certo Tá aí Livrando aqui da case Agora sim Peraí, peraí Peraí, tá no chão aqui Beleza Então aí, pessoal Esse aqui é o produto do Manu Marcelo's Buttons Deixa eu mostrar pra vocês Ele me mandou aqui um Um espécie de card, né Vamos abrir aqui Ó, galera, que massa, ó É o card do Monster Hunter mesmo Se minha câmera conseguir focar, né Esse aqui é o meu personagem, né O Manu Anderson colocou ali de fundo O Devil Joe do Monster Hunter World, né Ele não está focando certinho Mas a qualidade é muito boa É só de vendo Vendo aqui assim A qualidade é absurda Infelizmente a minha câmera não é boa o suficiente Pra focar certinho, né Pra vocês verem, ó Assim fica um pouquinho melhor Bom, vamos lá O que temos mais aqui Cara, me mandou aqui um chaveirinho monstro demais Show de bola Olha isso, mano Nossa, vou usar na minha chave É agora mesmo Saca só, pessoal Aqui nós temos Meu Deus do céu Vou ter que descer um pouquinho Aqui nós temos o Devil Joe, né Massa pra caramba Tem um pequenininho aqui O que seria isso? Seria Monster Hunter, ó Tá escrito Monster Hunter de um lado A minha câmera não foca muito bem E a iluminação não está muito boa, galera Mas a qualidade do produto é muito boa Deixa eu ver aqui Do outro lado Tem um Hunter Só que eu não consigo ver Que tipo de armadura que ele está Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês Infelizmente a minha câmera não ajuda, né É a minha webcam Não é uma câmera profissional, né Como eu falei Eu não tenho um setup específico Pra esse tipo de trabalho, né Mas as fotos Eu vou estar postando Elas ali no meu Instagram Pra vocês verem, né Então nós temos aqui o Devil Joe Tem o símbolo do Monster Hunter Temos aqui o símbolo da Dual, cara Muito bacana Peraí Ó Ah, aqui embaixo Aqui parece que ele foca melhor, ó Temos o símbolo da Dual Deixa eu ver se eu consigo mostrar O do Monster Hunter de novo Pra vocês verem Ó Olha que bacana É do Monster Hunter 1, né E atrás tem tipo um Hunter sentado Assim, muito bacana E o principal aqui no caso Que é o chaveiro, né Que vem junto aqui, ó É o meu personagem É personalizado aí pelo mano Marcelo Buttons Feito pelo mano Anderson Góvez Muito bacana mesmo Qualidade sensacional Infelizmente a minha câmera Não consegue mostrar pra vocês a qualidade Mas Eu vou deixar o link do meu Instagram Aqui na descrição desse vídeo Pra vocês acompanharem lá Como é que é a qualidade do material Dos manos, né Peraí, vamos se livrar disso aqui Tem mais coisa ainda, pessoal É um pacotão Realmente muito bom, ó Tem um botão do Devil Joe Caso vocês queiram colocar aí na mochila, né Eu preciso achar um ponto aqui, ó Aqui parece que ele foca bacana Ó, um botão do Devil Joe Pra eu colocar na mochila, né Colocar onde vocês desejar Ah, tá Aqui eu consegui ver direito Esse daqui, ó Ele é um Hunter E ele tá com o Feline ali É um Hunter olhando pro Feline Bacana Aqui temos mais um No caso é um botão do meu personagem, ó Peraí, tem que colocar aqui embaixo, né Ah, meu Deus do céu A iluminação tá me ferrando hoje, hein Mas é, tá perfeito A qualidade tá muito boa Vocês vão ver aí no link da descrição, né No post que eu vou fazer E aqui, galera Nós temos também Mais um outro botão do Monster Hunter, né Então um pacote bem completo E o principal É a caneca, galera Olha essa caneca Eu vou ter que colocar desse jeito aqui, ó Vou mostrar pra vocês assim, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar um bom Olha isso, mano Olha a qualidade dessa caneca Muito bacana, né, pessoal Pra quem, no meu caso Eu sou muito fã do Devil Joe Eu adorei a arte aí Feita pelo Mano Anderson Gomes, né Muito bem feita mesmo E um material de ótima qualidade aqui, né Uma caneca bem interessante mesmo Isso aqui, com certeza Vai me acompanhar aí nas minhas manhãs Galera, vamos partir ali pra página dele Deixa eu mostrar pra vocês A página do Mano Create Player, né Que é o Mano Marcelo Osbutos Vamos lá Então, pessoal Estamos aqui na página do Mano Create Player E aqui ele tem alguns produtos Como ele tá começando ainda Com essa junção aí Com a comunidade Monster Hunter Ele ainda não tem muito produto Mas ele tem uns produtos De muito boa qualidade Deixa eu mostrar aqui pra vocês No caso aqui, ó A descrição do canal dele Os melhores produtos pra você Conheça mais nossos produtos No link na bio Beleza, ele tem um link bacana Mas aqui, ó Esse link aqui Ele me linka para um unboxing Que quem fez é nada mais nada menos Do que o Mano Siege O Mano Siege fez um unboxing aqui Também recomendo vocês assistirem Lá no canal do Mano Siege Né E vamos mostrar aqui Os produtos que ele tem, galera Esse daqui, ó Ele fez pro Mano Maruyun Maruyun, né No caso, ele coloca o nome Que nem ele colocou o nome Do meu canal Pancada, né Colocou o nome do meu personagem No caso Então, ele colocou o nome Então, ele colocou o nome do Maruyun Não sei exatamente De quem é esse personagem Mas, ó Tem o Fatalis Aqui tem o símbolo do Monster Hunter Bem, bem bacana mesmo Aqui, acho que é o mesmo post ainda, né São duas fotos do mesmo post Vamos passar pro próximo post Esse daqui, ele tirou Ele criou, no caso Ele vendeu pro Mano Clécio Félix, né No caso aqui, deve ser o personagem Do Mano Clécio E tá aqui também, ó Os Butons Com Mizutsune Aqui, com Hunter Com Philaire Com Pallico, né Também Mano, bem bacana mesmo O nome do personagem dele é Musashi É isso que eu tô vendo aqui, né Pô, bem bacana, hein Gostei do nome Temos aqui também Do próprio Mano Marcellus, né No caso, que ele colocou No notebook dele Aparentemente, ele é bem fã Do Glavênus, né Temos aqui do Mano Siege Ficou bem bacana essa arte aqui Bem bacana mesmo Aparentemente, o personagem principal Do Mano Siege O favorito, né O Zinogre Tá ele aqui Full Armor de Zinogre Com o Zinogre do Monster Hunter World E aqui, a caneca Né Em vários ângulos Também, como o chaveiro E o Boton O Boton tá aqui, ó Esse canto aqui Pra vocês verem Né E aquele, ó O do Mano Level Hard Unit Tá aqui no mesmo post também, né Do próprio Mano Marcellus, ó Bem bacana mesmo essa arte, cara Bem legal É, nós temos aqui os Butons Os butons do Monster Hunter Generation Temos o Boton do Fated 4, né Que no caso são os 4 monstros aí Do Monster Hunter Generation Os Generations Ultimate, né Os principais ali, né Temos aqui uma Light Bowl Gun Temos aqui o Nargaku Como vocês podem ver, ó A foto tá de muito boa qualidade, né Então, o produto é muito bom Tá aqui a caneca do Mano Level Hard Unit Novamente De vários ângulos É isso Bom, galera Eu gostei muito do que eu recebi Né Do Do Mano Create Player Eu gosto de ter as minhas canecas personalizadas Pra poder tomar meu café Tomar meu chá Tomar um suco Seja o que for, né Como eu sou muito fã de Monster Hunter Então, tendo uma caneca ali Pra mim tomar meu café Tá ótimo Eu já tenho umas Que foram feitas Há muito tempo Por um amigo É o Paulo Henrique 313 Porém, ele não faz mais Esse tipo de produto Então, por isso Eu nunca recomendei ele aqui no canal Né Porque ele não faz mais Esse tipo de produto Mas é muito bom ver Que tem alguém Fazendo esse tipo de produto Pra comunidade, né Então, vocês que se interessarem Em curterem butons, né Ou, no caso aqui Uns stickers Pra vocês Colar onde vocês quiserem, né Caneca personalizada, né Que é personalizada por eles, né Eu acho que é pelo Mano Marcelo Butons E pelo Anderson Gomes, né Então, vocês podem entrar em contato Aí com o Mano Create Player E fazer a sua solicitação É isso, galera Esse foi um vídeo Até um pouco longo Mais longo do que eu imaginava Mas isso foi um unboxing aí Muitíssimo obrigado Mano Create Player Pelo seu envio Adorei o produto Com certeza vou estar tomando Meu cafezinho E vou estar postando ali Nas redes sociais Beleza? É isso, pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe o like aí Pra dar aquela fortalecida no canal Né Se gostou do produto Do Mano Create Player Entre em contato com ele Pra ver O que vocês podem fazer Sobre os valores E tudo mais E é isso Muito obrigado, Hunters E até a próxima E aí